Pode conferir as equipes iniciais definidas pelo Malafaia e pelo Neivito Enquanto aguardamos aí os protocolos O Jaraguá do Malafaia com João Neto, Leco, Johnny, Felipe e Peschi Esta é a aposta do time catarinense Do outro lado estará o Moarama, equipe do Paraná que vai com o Lucas Rentes O Lucas Carvalho, Moura, Léo Café e Augusto Esse é o time do Moarama Paraná contra Santa Catarina, é o brioso Moarama diante do Jaraguá Multicampeão apita o árbitro A bola rola e você confere com a gente aqui na LNF TV na TVN Esportes Felipe sai para um, dois Na parede Peschi puxou, ainda ele bateu para o gol Olha o rebate, chega atirando Filipe faz a cobrança, vem o arremate de longe Gol Do Jaraguá Filipe quase sem querer, ele bateu o escanteio O arremate veio, você acompanha Ela deu na trave, ele apareceu por ali para empurrar Olha só, o Leco bate O Felipe chega e empurra para dentro Ele ia para se posicionar E acabou fazendo o gol 1x0 o Jaraguá, Sandrinho E eu falava na pô, né, dessas bolas paradas Os treinadores treinam muito Você tem o Johnny e tem o Leco Já autorizados Leco rolou Johnny bateu em cima da marcação Voltou nele, Leco ajeitou Na ponta, vem a jogada, o chute, defesa do Lucas Aí tem falta, né Sobrou um entusiasmo Vai sobrar cartão também Para o Johnny Ele foi imprudente nessa aí, hein, Sandrinho Mas aí o Muro acaba chegando Se recuperando Botando ela para o escanteio Bola movimentada atrás Vem o arremate Para o gol Gol Do Jaraguá Johnny Você revê jogada de linha de fundo A deixadinha e o chute Sem condições de defesa Para o goleiro Lucas Por mais um ângulo segundo do Jaraguá Johnny 2x0 para o time da casa Sandrinho Falseta Mais uma vez a bola parada Danapol Aquilo que eu dizia no início da transmissão Felipe Busca a inversão Deu certo Pes que protegeu Tentou girar Olha o arremate de longe A sobra tira a defesa do Moarama Não pegou na bola Exceto em bolas recuadas Olha a falha Vai pintar o gol do Moarama Escorregou Dudu Nem agora deu para falar o nome do João Neto A resposta de um bateu é gol 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 Do Jaraguá Quem não faz Leva Foi um presente Desperdiçado pelo Moarama Coisa que o Dio Não perdoou De novo para você O chute na gaveta E a festa do Dio A chance perdida pelo Moarama Segundos antes deste bonito gol 3 a 0 Jaraguá Sandrinho Escorregando tem que tomar cuidado com essas situações Olha o rebate Dos 4 gols que nós tivemos até aqui Os 3 do Jaraguá E agora esse do Moarama Apertado A bola não sai Consegue a tabela Que bom lance Vem o Moarama Foguinho Batou João Neto Gol Quem está com a gente Também é o Dudabelo Dudabelo que é jogador da Sueva Ligadinho na nossa transmissão Quem está com a gente é o Douglão Bicampeão do mundo Douglão sempre nos acompanhando Ligado Se manda o Moarama Tem um homem a mais Em quadra agora Olha o passe Em profundidade Interceptar Contra-ataque Está armado O Pesque com ela Arremate Para o gol Gol Do Jaraguá Pesque Aproveitando Ele tinha ficado para trás Aí o Moarama Não pegou o contra-ataque Ele sim Aproveitou Bateu o cruzado Goleiro Lucas Foi na bola Tocou Mas ela entrou 4 a 1 Jaraguá Sandrinho E você disse tudo Né Napô A equipe do Moarama Teve o contra-ataque Ao seu favor E meu Todo o primeiro tempo O tempo que ele teve na quadra Não conseguiu pegar uma bola Olha que lance Johnny Meteu o chapeuzinho Pintou Bateu para fora Bola atrás Interceptada Vem o Moarama Para descontar O chute para o gol Para fora Augusto Gira atrás Vem o arremate De longe do café Johnny Gira Augusto Tomou Dois segundos Demorou um pouquinho Passe Apita o árbitro Final de jogo Em Jaraguá do Sul O Jaraguá Conquista A primeira vitória Na Liga Nacional De futsal 2021 Vem o arremate Vem o arremate Vem o arremate